Figo de fudido, 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 E aí Falei de barro e makava Eu sou brasileiro e te rebela Que a calma desculpa Diz que desce Falei de barro e cor de gombo Feio de batamento e alcançam Fala de indecimento Falei de boleto, golo de vermelho Sempre o meio do outro Brasil Falei de banho em rua Falei de banho com prejuó Só falta pra mim o joelho Ceja do samba e bem do agilho Tinho que teio, que teio de banho Que pelo corpo sempre sopa Só uma dona de um olho no baqueiro Que seja do chamba Que seja do chamba Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero